Estamos acompanhando o trabalho da Polícia Militar, a equipe da Força Tática composta pelo Cabo Guimarães, o Cabo PM Maicon e também o PM Vilas Boas. Tivemos uma apreensão de droga, um belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar. Nós temos um rapaz cadeirante que está sendo apresentado aqui na Delegacia de Polícia. A informação que nós temos é que vários telefonemas ao 190, isso é muito importante, informavam que uma pessoa estaria comercializando droga no endereço citado em um apartamento ali no bairro Jardim das Flores, em Ariquemes. Os policiais se deslocaram até o endereço, já vinham fazendo uma ronda ali e se depararam com um apartamento, um rapaz ali na frente, e já visualizaram um envelope de uma substância aparentena ser maconha. Diante disso, o rapaz foi questionado e já acabou entregando onde estaria o restante da droga, que se encontrava em uma gaveta em seu guarda-roupas. E questionado sobre a comercialização da droga, ele acabou confessando, esse cadeirante confessou que comercializava a droga via o aplicativo WhatsApp. Atendia os pedidos, via o WhatsApp, afirmou também para os policiais, daqui a pouquinho vamos tentar levantar mais informações, ele afirmou que adquiriu cerca de 400 gramas da Skank, a super maconha, por R$ 2.200. E ele pegou essa quantidade, esses 400 gramas, e dividiu pequenas frações e vendia por R$ 20. Foi encontrado com ele uma quantia considerável, daqui a pouquinho vai ser tudo pesado. A informação que a polícia encontrou agora no aplicativo de WhatsApp, no celular dele vai ser entregue para a polícia, a polícia vai puxar o nome do pessoal que pedia, até de quem ele comprou, talvez, para quem ele comercializava. Inclusive foi encontrado um caderno com anotações, anotações como se fosse um livro caixa da comercialização da droga que ele estava comercializando. Então isso também vai ser tudo repassado para a polícia, tem a balança que ele pesava ali, a balança. Está vendo? E o dinheiro que foi encontrado. O projeto tinha pagamento via Pix também, a polícia está apurando. É triste que a gente vê como é que a droga está tomando conta. Esses traficantes grandes, a venda em droga para essas pessoas que mantêm essas bocas, assim, eles abastecem e a droga é distribuída. É muito triste isso. E você vê famílias sendo destruídas, filhos, pais tendo seus filhos viciados. Isso impregnou em todo canto, viu? Jovem, você que assiste o programa, ouça o conselho do pai e da sua mãe, sai fora disso aí. É impressionante como isso tem se alastrado, viu? O número de viciados é muito grande. Quero parabenizar novamente a guarnição da Força Tática do 7º Batalhão de Polícia Militar, o cabo PM Guimarães, o cabo PM Maico e o soldado Vilas Boas, tá? Então todos os elementos, o elemento sendo apresentado aqui na delegacia. Vale salientar que o telefone smartphone que ele usava para fazer aí a distribuição, os contatos estão sendo apresentados. Aqui tem aproximadamente mais de 130 gramas de maconha, tá? Sendo apresentado. E o rapaz também vai ser apresentado para prestar esclarecimentos referente a essa comercialização de droga que ele está sendo investigado agora, detido, acabou confessando para os policiais que estaria comercializando essa droga aí. Cerca de 400 gramas de scan, que é super maconha, tá? Então estamos acompanhando o trabalho, belíssimo trabalho por parte da Polícia Militar. É importante a sua denúncia. O 190, passe informações, ajude a polícia, dê a sua parcela de contribuição. Isso é muito importante. E agora um cadeirante detido comercializando droga. Pagou 2.200 reais em 400 gramas de scan. Vamos com informações da Polícia Militar, o belíssimo trabalho da Força Tática. É positivo. Ligações do 190 davam conta de um cadeirante que estava comercializando drogas ali no Jardim das Flores. Se deslocando até o endereço, essa guarnição logo ali na porta do apartamento dele já visualizou em volta uma substância aparentando ser maconha. Aí já perguntado para ele sobre se havia mais droga na residência dele, ele já informou que tinha mais, que estava dentro da gaveta de cueca dele. A gente foi lá e já localizou o restante das drogas. Localizou também uma quantia de dinheiro em um valor de mais ou menos 540 reais. A droga deu um total de 139 gramas aproximadamente, mais uma balança de precisão e uma caderneta com anotações de vendas. E caderneta já tem passagem? Eu fui consultado no sistema aqui, ainda não. Não possui nenhuma passagem. O procedimento agora é entregar ele na Unisc, no plantão da Unisc e aguardar aí o que o delegado vai decidir aí, as semanas que o caso requer. Cabo, quem eram os componentes da guarnição da Força Tática? Os componentes Capim Manoes, Cabo Marcos e Soldados do Osvoz.